A paz do Senhor, queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma palavra para o teu coração, amém? A Bíblia nos relata que um certo dia, quando Jesus se aproxima do lago de Genezaré, ele encontra Pedro a lavar as suas redes. E imagino eu que o semblante de Pedro não era um semblante de alguém que estava contente, alegre, vitorioso, não. Era um semblante de tristeza, fracasso, frustração e derrota. Pois a Bíblia também nos diz que este mesmo Pedro havia pescado a noite inteira no mar, mas nada havia apanhado. Até o momento em que Jesus entrou no seu barco e ordenando que ele se afastasse da margem, A Bíblia nos relata que o Senhor, olhando para Pedro, disse Pedro, agora tu vai lançar as tuas redes, mas sobre a minha palavra, a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e disse Senhor, a noite toda eu estive aqui pescando e nada eu apanhei, mas sobre a tua palavra, eu lanço as minhas redes novamente. A Bíblia diz que quando Pedro lançou as suas redes, veio tantos peixes que ele não conseguia carregar sozinho. As suas redes quase se romperam e ele teve que pedir ajuda para barcos que passavam por ali. Olha só o que Deus está mandando te dizer. Talvez a tua noite tenha sido uma noite difícil. Você tenha tido uma noite de lágrimas, de tristeza, de dor, de frustrações, de decepções, mas o Senhor manda te falar hoje. É dia de lançar as redes novamente. É dia de levantar, enxugar as lágrimas e tentar de novo. É dia de obedecer a voz do teu Senhor e lançar as redes sobre a sua palavra. Sim, a tua noite pode ter sido de decepções e derrotas, mas o teu dia será de sucesso, porque o segredo da pesca maravilhosa está em obedecer a ordem que Jesus nos dá. Obedeça a voz de Deus na tua vida, obedeça aquilo que Ele tem falado contigo, que Ele tem te direcionado, obedeça a palavra de Deus. E o Senhor, Ele manda te dizer, te levanta, porque você vai tentar de novo e desta vez a tua pesca vai ser maravilhosa. Você vai tentar de novo e você vai pescar o milagre dentro da tua casa, no meio da tua família, no teu ministério. Não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder. Tem milagre chegando na tua história hoje. Se levanta, porque o Senhor já entrou no teu barco, Ele já está direcionando a tua vida. E não importa como foi a tua madrugada, o teu dia vai ser de vitória. E você vai dizer que você teve uma pesca maravilhosa, porque sobre a palavra de Deus, você tentou novamente. E com a presença de Jesus no teu barco, Ele te garantiu sucesso naquilo que você estava fazendo. O Senhor está visitando a tua família, o teu ministério, o teu emprego, com a sua grandiosa presença, para te dizer, é dia de tentar de novo. Não desista, porque desta vez a pesca vai ser maravilhosa. Amém? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma